Oi, oi meninos! Meninas também. Hoje nós estamos aqui pra falar sobre briga de amigas. Como é de briga de amigas? Vamos falar por qualquer coisa. Amiga falsinha. Deixa eu tirar aqui, ó. Amiga falsinha, Marinho. Entenderam? Então, Marinho, vamos começar agora. Então, a gente vai voltar lá. Cota! Amiga, olha o que eu comprei. Gostou? Vou voltar na minha casa. Que um aninho. Ai, é bem bonito, né? Ah, não, é feio. Querida, cala sua foda. Sujeito! A minha coisa que eu compro é bonito. Tá bom? Sujeito, obrigada. Nossa, amiga, onde você comprou essa bicicleta? Ai, eu vou pegar essa bicicleta. Não, eu quero essa bicicleta. Solta! Eu quero. Eu quero. Ai, você tá até minha. Ai, você tá até minha. Ai! Solta, minha bicicleta. Pode dar uma soltada. Solta. Ai, você tá até minha. 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 Obrigado.